Último dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa última aula desse curso de Arqueologia da Era Viking. Professor, bom dia. Bom dia. Chegamos a esse último dia. Então, as mesmas orientações das três últimas aulas. Façam as perguntas no chat depois da fala do professor. Podem levantar também as mãos. E lembrando que todas essas aulas vão ficar disponíveis no canal do NEV, no YouTube. Então, eu vou dar a palavra para o professor Johnny. Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia. Obrigado, Manice. Bom, o último módulo, ele tem essa proposta de trabalhar sítios arqueológicos nórdicos da Era Viking. Antes, eu queria definir alguns critérios. A quantidade de sítios arqueológicos do mundo nórdico da Era Viking é muito grande. Existem centenas de sítios arqueológicos que foram estudados desde o século XIX. Então, não teria como nós abrangermos aqui toda essa totalidade de sítios arqueológicos. Então, o critério que eu escolhi aqui são somente alguns sítios da Noruega, Suécia e Dinamarca. Então, tenho a compreensão que a quantidade de sítios arqueológicos é muito maior. Nós temos sítios arqueológicos nórdicos da Era Viking no Atlântico Norte, no Canadá, na Groenlândia, nas Ilhas Britânicas, na Escócia, a Ilha de Mena, a Irlanda, a própria Inglaterra, no Norte da França, Normandia. Nós temos sítios na Islândia, na Finlândia, no Báltico, na área russa, no mundo eslavo. Então, vocês têm que ter essa compreensão de que a abrangência de sítios arqueológicos é muito grande. Então, nós só vamos ver alguns da Noruega, da Suécia e da Dinamarca. Mas também nem todos. Dentro desse critério, eu escolhi alguns sítios que, em sua maioria, possuem a visibilidade de remanescentes em campo, remanescentes nas áreas originais onde os sítios foram escavados. Então, existe mais esse critério também de delimitação para nós podermos, então, analisar alguns desses sítios arqueológicos. Tenho a compreensão, então, que a quantidade é muito maior e muitos sítios também, inevitavelmente, acabaram sendo destruídos por ações da natureza, ação antrópica e da própria pesquisa arqueológica. Porque, dependendo do tipo de sítio arqueológico, à medida que você vai escavando, você vai destruindo o sítio. Nem sempre é possível preservar alguma estrutura quando ela existe. Então, também existe essa questão. Por favor, Munice. Bom, na região da Noruega, comparada com a região da Suécia e da Dinamarca, a área norueguesa não é muito rica em sítios arqueológicos que ainda possuem remanescentes visíveis nas suas localidades originais. A região mais importante é a região de Veste Fiore, onde nós encontramos quatro pontos, quatro sítios de maior interesse. são os quatro sítios situados, então, nessa mesma região. Nós já vimos alguma coisa do Gokistá e do Uziberi, que são os sítios onde foram encontrados vestígios de embarcações. À medida que as embarcações foram escavadas, essas embarcações foram levadas para museu. Então, o local onde eles foram escavados não possui elementos visuais mais no local original. Então, nós vamos ver alguma coisinha de Kelpang e de Bore, que ficam nessa região da Noruega. Por favor, município. Kelpang é um dos locais da Escandinávia da Era Viking que possui remanescentes, que foram estudados do que se chama hoje em dia de cidades. Então, em muitos livros, artigos, publicações na internet, se utiliza esse termo cidades vikings, cidades da Era Viking, cidades nórdicas da Era Viking. O problema que nós temos que ter com relação a esse tipo de sítio arqueológico, o que é uma cidade efetivamente? Quando nós usamos esse termo cidade, muitas vezes nós utilizamos o referencial da nossa experiência urbana, do que nós entendemos como cidade, uma cidade pequena, uma cidade grande. Nem sempre esse referencial pode ser aplicado para essas localidades da Era Viking. A instrumentalidade, o tipo de ocupação, o que se fazia realmente nesses locais, nem sempre é possível, então, de aplicar esse termo cidade. Alguns, inclusive, questionam o uso do termo cidade para uma localidade, por exemplo, como o Kelpang. Então, o que seriam essas localidades? Seriam essencialmente assentamentos onde não se levava uma vida como no mundo rural. O tipo de cotidiano, o tipo de prática, o que se fazia nesses locais era diferente do mundo rural. No mundo rural, você tem um assentamento onde você vai morar com sua família, você vai criar animais e você vai plantar. Então, seja para a subsistência, no caso de criação de animais, pecuária ou agricultura, ou simplesmente você também está com intenções de ter uma produção excedente que vá abastecer outras localidades. Mas, essencialmente, os assentamentos do mundo rural se dedicam à agricultura e à pecuária, em maior ou menor escala. Esse é o foco desse tipo de localidade. Em contraposição, que se chama hoje em dia de cidades nórdicas da era viking, elas não vão ter como preocupação agricultura e pecuária. Então, não são assentamentos rurais. O que se chama de assentamento urbano são locais onde você vai habitar, pelo menos durante um certo tempo, você vai ter produções de artesanato, você vai ter produções de metais, metalurgia, mas o foco principal é o comércio, troca e venda, aquisição de produtos. Esse é o foco central desse tipo de assentamento, o comércio. Geralmente, esses locais, em sua maioria, eles foram realizados em locais próximos ao mar. Alguns em rios, mas a maior parte com saída para o mar, tendo um porto ou portos para escoamento desses produtos. Então, todas as cidades da era viking, elas têm essa característica. Seja Dublin, seja Birká, seja Ríbe, Raitabu, na Alemanha, ou Kelpan, como nós estamos vendo nessa imagem, elas possuem essa característica. Saída para o mar, vinda de estrangeiros, de comerciantes estrangeiros ou de outras regiões da Escandinávia ou da própria região que vão, então, escoar e trazer esses produtos, que são os mais variados possíveis. O comércio é muito variável, mas, essencialmente, são produtos locais, como, por exemplo, em Ríbe, é muito comum a produção de pentes feitos de ossos disservidos, que são muito valiosos, muito buscados ali por toda a região. Peles, objetos de metalurgia, objetos, inclusive, do Oriente, do Balti. Então, os mais variados produtos. Quem mora nessas cidades se dedica quase que exclusivamente à vida comercial. Só que, no caso de Kelpan, tem uma característica também a mais, tem um elemento também a mais. Não era um local que foi habitado ininterruptamente. Ele só era povoado durante as estações mais quentes. Durante as estações mais frias, era um local que permanecia sem pessoas no local. Então, é um tipo de cidade, por exemplo, que é diferente de Ríbe, na Dinamarca, que o cotidiano, a vida das pessoas ali foi ininterrupta. Todas as estações, inclusive, é um assentamento em Ríbe, na Dinamarca, e ele é habitado desde a era viking. A cidade nunca acessou, não houve interrupção. Então, desde que ela foi fundada no início do século VIII, até hoje, ela é habitada. Então, é muito interessante que é uma localidade urbana que existia na era viking e sempre foi habitada, as pessoas sempre viveram ali, apesar de não ser, até hoje, uma cidade muito grande. Kelpanga, ao contrário, ela era ocupada só em certas épocas do ano. Então, também é uma noção de vida urbana e de cidade diferente do que nós temos. As pessoas não ficam morando ali todo o tempo, num período muito frio, muito calor, não. Ela só era utilizada nesse período de estações mais amenas, então, onde o fluxo de comércio era maior. Outra característica é que ela possui muitas estruturas para atender à manutenção de embarcações. Então, você tem o quê? Você tem estaleiros para fazer consertos, para fazer arrumar, fazer a manutenção dessas embarcações. No caso de Kelpan, como ela era um local muito pequeno, era o maior assentamento urbano da Noruega, ele é o mais importante, assentamento urbano da Noruega, só que comparado com outras regiões da Escandinava, da Aravique, era uma vilazinha, era muito pequeno. Por exemplo, Raitabu, o Hedby, na Dinamarca, na atual Alemanha, tinha uma população de 10 mil pessoas. Ela era o quíntuplo do Kelpan. Esse tipo de assentamento urbano maior, Birka também, na Suécia, eles já tinham a necessidade de ter paliçadas e muros defensivos, porque eles eram o alvo de cubiços de outras populações europeias e nórdicas. No caso de ataques, inclusive, o Raitabu foi destruído num grande ataque. Tinha essa necessidade de ter uma proteção para quem habitava e para a proteção também para esse fluxo de embarcações. Aqui, dá para perceber nessa reconstituição que não há o menor traço de sistema defensivo, coincidindo com uma pequena paliçada externa às habitações. Não há essa grande preocupação, porque ela é muito pequena. Então, ela não era um alvo de cubiça tão grande. Outras características que a gente pode considerar dos assentamentos urbanos, que eles, claro, possuíam uma dependência muito grande do mundo rural. Porque, como você não produz alimentos, você tem necessidade, então, de estar atrelado a essa vida do interior. Carne, produtos vegetais, produtos de subsistência em geral eram fornecidos pelo campo. Então, por mais que seja uma oposição ao estilo de vida que existe no mundo rural, para definir o que é um assentamento urbano, há essa necessidade de você estar conectado também com o mundo rural, até por questões de subsistência. Então, é outra característica que existe nas cidades nórdicas da era viking, de maneira geral. Por favor, município. O sítio não possui estruturas visíveis originais, como era um assentamento feito basicamente de madeira. não houve sobrevivência desses materiais. O que existe no local são réplicas e reconstituições em madeira do assentamento original. Em outras localidades também vão ter esse tipo de reconstituição. Então, do assentamento urbano, realmente não há nenhum vestígio original, como também outros locais urbanos também da Escandinávia não existem também. Então, eu trouxe aqui o exemplo de Kelpan só para ilustrar um tipo de sítio arqueológico que é encontrado em vários lugares da Escandinávia, nos assentamentos urbanos que talvez o termo que melhor defina do que simplesmente cidade seria a cidade-porto, para definir essa funcionalidade, então, desse tipo de localidade. Por favor, município. Um outro tipo de sítio que é encontrado é o mais comum em termos de sítio que ainda possuem estruturas visíveis são cemitérios. No caso da Noruega, temos o cemitério de Bore, que é um local que possui, então, essas estruturas ainda visíveis. Ele é muito importante porque, quando se encontrou, no final do século XIX, alguns vestígios de pingentes, de broches, de artesanato e de arte, a partir do nome do cemitério, foi definido o estilo de arte, o estilo de Bore. Então, nós temos o estilo de Uzibere, que é o inaugural dentro da arte da era viking, e o sequencial que se inicia entre o século IX, depois de Cristo, é o Bore. Vem justamente de artefatos que foram encontrados, então, nesse cemitério, por isso que ele é importante. De maneira geral, o local possui vários montículos funerários. Lateralmente, nesse desenho, nesse diagrama, nós podemos perceber algumas estruturas longas com a cor branca, que são as áreas dos salões reais que foram encontrados próximos, então, a esses montículos. Os montículos circulares com uma cor verde são os montículos de inumação, do enterro direto, e esse tipo de prática de sepultamento era muito comum na Idade do Ferro. A inumação, que é o enterro direto, você tem um corpo, o corpo do morto, e aí você enterra direto ele dentro de um antículo que foi criado artificialmente. Um aterro, ele podia já existir, ou ele pode ter sido levantado, erigido para essa ocasião do enterro específico desse morto. O enterro, ele pode ser feito com câmeras, com espaços artificiais dentro do montículo, ou ele pode ser simplesmente aberto, um corte, uma vala, e o corpo depositado junto com objetos. Então, tem variação nesse tipo de estrutura, mas a inumação é o enterro direto do corpo. Esse tipo de prática sobrevive no primeiro século da era viking, mas sucessivamente a prática mortuária mais comum da era viking é a cremação. Os corpos passam a ser cremados, e aí as cinzas são depositadas no local. Então, com o tempo, há um abandono desse tipo de sepultamento por montículo, é o montículo funerário. Claro que o montículo funerário, ele também tem uma importância, no sentido de que ele demonstra um determinado poder de um soberano, principalmente. Eram soberanos, era a realeza, a aristocracia guerreira, que era enterrada com essa técnica. Porque, para você fazer um montículo, você precisa de dezenas de pessoas, de trabalhadores. Então, são pessoas muito ricas e poderosas que vão ter acesso a essa forma de funeral, de enterro. Enterro, mais especificamente. Enquanto outras pessoas que não tinham tanto influência, riqueza e poder, elas eram enterradas por inumação de um modo mais simples. Se fazia uma vala, ela era enterrada. É muito mais difícil a arqueologia descobrir enterro simples, porque o montículo acaba preservando, muitas vezes, os corpos de maneira mais efetiva que o enterro comum. a não ser que o enterro tenha sido conhecido e acessado por ladrões de túmulo. Daí eles realmente podem destruir a estrutura dos vestígios, do corpo, muitas vezes, pode danificar. Mas, se não houve roubo e furto de populações com o passar do tempo, muitas vezes, o montículo vai preservar muito bem, de modo muito mais permanente e eficiente do que outras formas de enterros comuns que existiam nessa época. Então, por isso que os montículos são tão importantes para a arqueologia. Eles acabam preservando muito bem. Seja estruturas de navios, quando ocorrem, como no caso de Uziberi, ou então, simplesmente, com os artefatos, com os objetos que são enterrados, acabam sendo recuperados, então, de maneira muito eficiente pela arqueologia. E outra coisa interessante disso é a proximidade do mar. Podem perceber que, como os montículos estão próximos da área da costa. Inclusive, um dado curioso é que o litoral, na época viking, ele era mais recuado. Então, com o tempo, o mar acabou recuando em relação à era viking, uma especificidade ali daquela região. Mas podem perceber como os montículos, o sítio geral é próximo do mar. Isso também vai ser comum em outros sítios. Você tem essa grande aproximação com a área marinha, por questões até de dependência do mar, de navegação, simbolismos. Enfim, é muito importante, então, o morto ser enterrado próximo ao mar. Por favor, Munice. Aqui, uma fotografia do cemitério de Bore, num dos vários montículos que existem no local. Então, dá para perceber a estrutura em relação ao ambiente que o circunda. Dá para perceber, então, essa elevação, e são elevações artificiais. Não são construções, não são formas da natureza. São ações antrópicas, ações que o homem executou com o tempo naquela localidade. Então, são aterros artificiais. Por favor, Munice. Aqui, um outro tipo de montículo, no mesmo cemitério de Bore. Num desses montículos nasceu uma árvore. Então, é interessante que, muitas vezes, a natureza acaba acompanhando a geografia do sítio, mas, originalmente, a árvore, claro, na era viking, ela não existia, ela é um processo posterior. Então, o montículo acaba se adaptando à natureza em um entorno geográfico do local. Ela acaba se adequando à geografia, seja por questões erosivas, botânicas. Ela acaba fazendo parte ali da paisagem. Mas é um local artificial. Ele é um local feito por seres humanos. Então, é muito interessante que essa fusão do sítio arqueológico com a paisagem natural, ela é comum também em outras localidades e de outras culturas pelo mundo. Os mound builders, os construtores de montículos funerários do sul dos Estados Unidos, os nativos, povos originários, indígenas, do sul dos Estados Unidos, também vão fazer aterros artificiais com caráter funerário, mas com formas animais, de serpentes. Então, muitas vezes, quando você tem a intenção de criar formas nesses aterros, é tão grande que a forma só pode ser percebida em fotografia aérea. Quando você está no local, você não consegue dimensionar formas, muitas vezes, porque elas são muito grandes. Claro que esse tipo de geógrafo, que também é empregado nessa terminologia, não se aplica à área nórdica. A área nórdica são montículos, geralmente, de formato circular, tendendo a ter um centro no seu cume, uma localidade mais central dentro do formato cilíndrico, ou circular, de maneira geral. Mas em outros aterros pelo mundo, com caráter funerário, geralmente, há essa intenção de realizar formas, de se fazer formas, de alguma maneira. Então, é uma área muito interessante de estudo, porque, geralmente, os pesquisadores têm que ter conhecimento também de geografia, de geologia, de paisagem, muitas vezes, é muito interessante. Por favor, município. Agora, nós vamos adentrar na área sueca. Eu trouxe aqui o exemplo do sítio Unanseg. Ele também é um montículo, que ele possui no seu entorno dois alinhamentos circulares, circulares não, alinhamentos em forma de navios, alinhamentos de pedra em forma de navio, que também delimitam sítios funerários. Por favor, o próximo. Aqui, uma fotografia do mesmo sítio. Então, dá para perceber o montículo. O montículo é mais antigo, o montículo é da Idade do Ferro. Os dois círculos em forma de navio, chipsetting, em inglês, seriam formações de pedra em forma de navio, em uma terminologia amigoportuguesa. Então, essa disposição de pedras, ela imita a forma de navio, e ela já é da era viking. Originalmente, no seu interior, vão ser depositados os vestígios da cremação. Então, aqui nós temos a justaposição de duas formas de enterro. Uma mais antiga, mais tradicional, por parte da elite, que é o emprego do montículo, que vai ter esse destaque na geografia. O montículo altera a paisagem, ele dá esse caráter de poder, de uma autoridade para a figura que está enterrada lá, em termos de poder, de prestígio. Mas essa prática é abandonada em torno de um simbolismo mais importante para a era viking, que é o simbolismo do navio. O navio passa a ter uma questão de prestígio e autoridade que é muito maior do que simplesmente você fazer um aterro. Então, os líderes, as pessoas de prestígio, as pessoas com muito poder, elas passam a ser cremadas e o local onde vai ser enterrado as cinzas, ele é demarcado com essa linha de pedras em forma de navio. Lembrando que, em ritos funerários, o simbolismo funerário, o navio, ele é muito importante. Nas estelas gotilandesas, as estelas de pedra, monumentos que foram realizados, pintados, geralmente, gravados e pintados da ilha da Gotilândia, no Bático Sueco, muitas dessas representações, que nós já vimos isso nos módulos anteriores, muitas representações de mitologia e eventos que se ligam a um morto que pertence à elite, muitas vezes a parte debaixo do nicho imagético da Estela, da representação pintada da Estela, possuem barcos. Esses barcos estão ali não só refletindo uma atividade comercial, uma atividade militar e de prestígio que era importante na Era Vig. O barco também é associado com o simbolismo de passagem. As embarcações não fazem só parte do cotidiano, como nós vimos ali na ilustração de reconstituição do Kelpan e de outras cidades, ligadas ao comércio, trazendo coisas, transportando pessoas, transportando tropas, indo realizar saques. O barco não participa apenas do cotidiano da Era Viking, para lá e para cá. O barco também é um símbolo da passagem para o outro mundo, do ato de você morrer e você vai para outros mundos. Então, ele é um símbolo de transição, ele é um símbolo ligado a ritos de transição, ritos de passagem. Ele é um símbolo religioso. Então, essa elite que vai, a partir da Era Viking, ela vai comandar as várias regiões da Escandinávia e de maneira cada vez mais frequente, essas regiões vão tender a uma centralização político-militar, eles vão eleger o embarco, a nave, a embarcação, como símbolo de status, como símbolo de prestígio, mas também como símbolo religioso da passagem do morto para um outro mundo. Claro, o outro mundo é essencialmente o mundo udínico, o Valhalla, essa ideia religiosa de outro mundo ligada à elite é essencialmente ligada ao mundo de Udín, mas é outro mundo. Então, o barco, ele passa a ser, ao mesmo tempo, um símbolo de prestígio militar e da autoridade, mas ele também é um símbolo religioso. Então, se você não tem sítios locais onde aquela figura de prestígio ela é enterrada dentro de uma embarcação, como o Ziberi, Gokstar e outros locais, na Dinamarca também foi encontrado esse tipo de situação, quando você não tem o enterro da personalidade, da autoridade diretamente numa embarcação, você usa um simbolismo pétreo, você usa as próprias pedras do local, é muito mais, claro, muito mais barato, muito mais prático do que colocar uma embarcação toda, mas, em todo caso, o simbolismo é o mesmo, o simbolismo permanece, um símbolo de autoridade e um símbolo religioso unidos. Então, é um sítio muito interessante porque ele vai, então, fazer o quê? ele vai ter uma ideia mais antiga, a ideia do montículo, junto com uma nova prática ou uma prática muito recente, que é você demarcar a área que as cinzas foram depositadas com um alinhamento de pedras em forma de navio. Então, é muito interessante que, no mesmo sítio, nós temos duas formas que elas acabam se unindo e acabam, digamos assim, sendo parte da mesma tradição, a mesma tradição, que é a elite guerreira, a elite política guerreira de uma região manifestar o seu poder e a autoridade por meio de práticas religiosas. Então, isso é muito interessante e muito importante para nós entendermos esse tipo de relação. Outra coisa também que se destaca nesse sítio, como em outros, é essa interferência do ser humano na paisagem. Percebam como é importante esse elemento. É uma região, é um local que ele pode ser percebido a uma certa distância. Então, essa interferência na paisagem também era muito importante. Esse domínio de um grupo sobre a paisagem, sobre a área de vivência de uma determinada localidade. Por favor, Munice. aqui mais algumas fotografias do local, para vocês terem uma ideia um pouco melhor. É um sítio muito bonito, o alinhamento foi preservado, o local original desse alinhamento de pedras. Se percebe, então, a presença do montículo logo atrás. Ele foi, no momento que foi erigido esse alinhamento de pedras, ele foi feito harmonicamente com um montículo que já existia. Então, o reaproveitamento de uma ideia de que o local é sagrado, ele possui uma importância sagra, uma importância religiosa, e, ao mesmo tempo, também é um instrumento de autoridade político na região. Então, essa nova elite que se forma ali na região, ela aproveita esse simbolismo em torno da paisagem e vai referendar o seu próprio de uma maneira muito particular, mas ainda integrado a essa ideia de uma continuidade, digamos assim, do simbolismo da paisagem, da autoridade política. É bem interessante. Por favor, Munice. Outra fotografia do alinhamento, do alinhamento duplo, para vocês perceberem, então, a disposição das pedras, como elas vão estar dispostas. por favor, Munice, próximo. Aqui, nós já entramos na Dinamarca. A Dinamarca, ela vai ter as suas próprias especificidades. o sítio de Lairra, ele é um sítio muito tradicional, ele possui algumas descobertas, já era conhecido desde o século XIX, apesar de ter escavações muito recentes, ele é um sítio conhecido, então, desde o começo da arqueologia da Era Vique, quando ela teve início no século XIX. Esse local, ele está ligado a reis que tentaram a unificação, tentaram centralizações nessa região, e essa menção a esses reis com caráter semi-histórico, são reis lendários, eles são citados no Belvo, no Guestadagnon, dos saxogramáticos e outras crônicas, sagas islandesas, a saga do Rolf Krak e outros tipos de fontes literárias medievais, citam esses reis que teriam, então, habitado e reinado sobre a região de Lairra. Então, é um local muito importante por causa dessas referências mítico-históricas desses reis que teriam vivido principalmente no século VIII, século IX, do Tairavik. Aqui nós percebemos, então, essa região mais escura corresponde à área de escavações onde foram encontrados mais recentemente estruturas de grandes salões e mostram principalmente a existência desses centros políticos que existiam durante a Era Viking. Do lado direito do rio, nós temos uma formação de pedras, um alinhamento de pedras em forma de navio, que é o elemento mais importante e famoso dessa região. e paralelo nós temos alguns montículos, paralelo não, ao lado desse alinhamento de pedras em forma de navio, nós temos também alguns montículos que esses montículos já eram da Era Viking, ao contrário de outros sítios que nós vimos, eles não são da idade do ferro pré-Era Viking, eles são do começo da Era Viking, mostrando, então, essa transição entre a técnica do montículo e novas técnicas de funerária. Por favor, Monice. Aqui é uma das estruturas do museu que existe no local, esse aqui especificamente é um local de depósito e de arquivo do museu, por favor, o próximo. Aqui é o museu, eles possuem um museu de larra, ele possui uma estrutura imitando edificações do período, tanto a nível de estrutura das casas quanto do telhado. Por favor, próximo. Próximo. não dá para falar de larra sem nós entrarmos no tema do principal objeto exposto no museu e é a principal descoberta da região. É interessante que se trata de um pequeno pingente que não tem dois centímetros e meio de diâmetro, ele é muito pequenininho, muito pequenininho, você até se surpreende porque nas fotografias, nas reproduções, ele geralmente está em uma escala maior, então quando você vê o objeto original, realmente você fica surpreso, como é pequenininho e como é interessante, um objeto tão pequeno, ele possui uma importância tão fabulosa, então a arqueologia não é só você descobrir grandes estruturas, descobrir uma pirâmide, um grande mausoléu, uma estrutura monumental, não é importante, às vezes num objeto muito pequeno, numa escavação, ele é mais importante do que grandes estruturas descobertas no lugar, então é fabuloso como no momento que você está escavando e você está pesquisando, você tem que prestar atenção, você tem que dar importância para o detalhe, isso tem a ver com a própria história da arqueologia, porque por exemplo durante o século XIX a arqueologia europeia, quando ela fazia escavações no Egito, no Oriente Médio, que eram os grandes focos da arqueologia, assiriologia, egiptologia, arqueologia clássica, greco-romana, eram as principais arqueologias do período, que todo mundo ficava acompanhando por jornais, principalmente na década de 1860 e 1890, acompanhava por jornais, começou a se fazer o uso da fotografia na pesquisa de campo arqueológica, então você conseguia acompanhar com mais detalhes, com mais foco do que simplesmente ilustrações e pinturas, então você acompanhava também com fotografias, nesse momento que eu também já citei, o próprio Dom Pedro II foi acompanhar as escavações de Micenas nos anos 1870 lá na Grécia, então as personalidades, os reis, os políticos acompanhavam, a arqueologia era uma coisa muito importante no período, mas o que que se destacava nessa arqueologia do século XIX? Grandes estruturas, então estava escavando Troia lá na Ásia Menor, a escola alemã, estava escavando Troia, eles queriam saber de grandes estruturas, de tesouros, grandes, a máscara de Agamemnon, enorme de ouro sendo descoberta, os sítios do Oriente Médio, Nínive, Abu Simbel no Egito estavam sendo então recuperados, você queria saber de grandes estruturas, e no momento que você escavava essas grandes estruturas que eram expostas com esse interesse monumental, o que que acontece? Os pequenos objetos os pequenos artefatos que não eram preciosos, não eram de ouro, não eram de joias, não tinham uma material nobre em sua composição, eles eram descartados, então essa arqueologia do século XIX que se preocupava muito com monumental, ela vai eliminar importantíssimos vestígios da história porque o foco desse período era monumental, então o detalhe ele é deixado de lado, ele se perde na pesquisa arqueológica, hoje a arqueologia mudou, quando você vai para um sítio, você está interessado em tudo, nas grandes estruturas, nas estruturas se tem, mas também nos detalhes, os pequeníssimos vestígios de qualquer tipo, antrópico ou não, que tem relação com o sítio, que são analisados, são descobertos, eles são todos registrados, eles são todos preservados, eles vão para a área técnica dos museus, dos laboratórios para serem analisados, então nós temos aqui uma diferença muito grande em termos de metodologia de campo com o que se fazia no século XIX, começo do século XX com o que se faz hoje em dia, você tem que prestar atenção no detalhe, pequenos objetos nos dizem muito e às vezes são um grande trufo de uma escavação arqueológica, aqui no caso do Jim de Larra é a mesma coisa, durante essas pesquisas arqueológicas mais recentes na região foi descoberto esse pequeníssimo artefato que é um pingente que ele vai mostrar figurações, nós temos uma figura sentada num trono, lateralmente ao trono nós temos dois pássaros e dois lobos, vem sendo interpretado como sendo o Gimune, Giri e Freque, os lobos e os corvos do deus Udin, mas simplesmente não se trata só de uma representação da mitologia norte, o Udin de Larra ele vem sendo interpretado como um símbolo de poder e autoridade de reis dinamarqueses da região de Larra que já estão centralizando o poder na região, né, lá, a realeza de Larra ela vai controlar toda a região da Zelândia e toda a região da Yutilândia do período inclusive também ou a Escânia o sul da Suécia era controlado por essa autoridade danesa, né, então nós temos pesquisas que indicam que já no século oitavo havia centralizações reais de amplitude na área da Dinamarca muito tempo antes do Arou do Dente Azul, né, o famoso Harad Bluetooth daqui a pouco já vou já vamos tocar nesse assunto dessa personalidade histórica mas já existem indícios que essa realeza né, o maior salão real da era viking ele foi realizado né, entre o século oitavo e nono na região de Larra já controlava todo toda uma área de grande tamanho na Dinamarca né, e esse encontro do pingente ele reflete o que? Esse você faz uso de um deus de uma deidade que é central ali pra elite pra aristocracia como um símbolo também dessa autoridade política né, o rei usando a representação de Odin como um reforço pra sua autoridade pra sua legitimação simbólica em relação ao controle político ali da região então Odin de Larra ele não é simplesmente apenas uma representação de um personagem de um deus da mitologia ele é representativo porque ele faz parte desse processo danês de controle e de centralização política que já existia no início da era viking todas as pesquisas então indicam isso essa centralização política ela já estava acontecendo então o Haroldo Dente Azul simplesmente ele não é o unificador da Dinamarca ele é o reunificador da Dinamarca ele estava voltando a fazer aquilo que já tinha sido feito antes e por algumas por alguns motivos houve a perda dessa centralização e com ele há um retorno então não é uma novidade a centralização real da região dinamarquesa com o Haroldo Dente Azul ela é uma volta então em Laira nós temos a presença dessa autoridade dessa centralização utilizando elementos da mitologia nórdica no caso aqui a figura do deus undim por favor Munice aqui nós temos a montículo esse aqui é o montículo da era viking Laira vocês podem perceber mais uma vez essa questão são é uma região plana o montículo ele funciona como uma montanha artificial ali no local ele acaba tendo então esse destaque na paisagem uma paisagem diferente por exemplo da Noruega do norte da Suécia que é montanhoso cheio de elementos geológicos a região dinamarquesa ela é plana então qualquer tipo de construção que você vai fazer qualquer tipo de elevação artificial ela se destaca na paisagem por favor Munice aqui o mesmo montículo uma fotografia mais próxima vocês podem perceber então que há esse dimensionamento artificial na paisagem ele é utilizado ainda então na era viking do mesmo jeito que se usava na idade do ferro anterior que é o aterro como símbolo de poder e da autoridade por favor o próximo aqui já é a região próximo ao montículo onde tem o alinhamento de pedras em forma de navio Lairra teve muita depredação durante o século 19 infelizmente o conjunto original do jeito que era foi perdido porque muitos moradores fazendeiros da região começaram a deslocar essas pedras para fazer outros tipos de construções e outros tipos de coisas na área da fazenda deles e um desses fazendeiros começou a explodir os blocos e é muito famoso esse caso lá na década de 1850 aproximadamente os moradores do local que moravam próximos nessa área do proprietário da fazenda que detinha o controle dessas pedras eles começaram a escutar explosões e isso era uma coisa excepcional o que está acontecendo por que estão explodindo e aí o grupo de moradores se aproximou e viu que o fazendeiro estava explodindo os blocos imediatamente eles entraram em contato com as autoridades conseguiram então regimentar policiais e as explosões elas cessaram eles conseguiram salvar o lugar e imediatamente o governo criou uma série de medidas de proteção patrimonial para o local então graças aos moradores da região o larra foi preservado o próximo aqui parte do alinhamento onde nós podemos ver algumas rochas próximas da outra por favor a próxima mais alguns blocos eles estão um pouco isolados você não consegue ter um um vislumbre do formato de navio como em outros sítios porque como eu falei os blocos foram perdidos explodidos ou então foram levados para outros locais eram originalmente devia ser muito impressionante o sítio ainda é mas claro que o formato original seria ainda melhor aqui há uma parte do de um dos cantos do alinhamento você pode perceber os blocos o próximo aqui uma parte dos blocos vocês podem perceber também na escala o tamanho das pedras algumas são de grande tamanho tamanho por favor munici aqui dá para perceber um pouco o ângulo das pedras em forma de navio dos dois cantos laterais então dá para perceber um pouco o formato era um sítio de grande tamanho por favor aí nós chegamos em outro sítio Larras está localizado na área da Zelândia a ilha onde se situa a capital esse sítio agora que nós vamos comentar o Ielen fica na área da Utilândia é a parte da Dinamarca onde o norte da Europa se projeta o norte da Alemanha se projeta e forma então a área da Zelândia na direita existe a Zelândia e próximo dali é o ístimo da Escandinávia que completa então a região então ali na área da Utilândia se formou uma outra realeza que era diferente da de ele que cotempo vai se constituir na dinastia que vai governar a Dinamarca durante o século X já no finalzinho da era viking cujo personagem mais famoso é o arô do dente azul rara bluetooth que dá nome ao aplicativo de música por causa das runas iniciais do nome constitui o o nome do do aplicativo arô do dente azul é o principal sítio dele é uma necrópole né de novo a questão funerária né os sítios funerários são os sítios originais mais bem conservados como eu falei da Escandinávia da era viking né daqui a pouco nós vamos ver as câmeras funerárias que foram preservados no local originalmente durante o século 19 foi encontrada essa taça essa taça ela possui uma série de ornamentações animais antropomórficas a partir dessa taça vai ser definido o estilo artístico tardio da arte viking conhecido como Ielen então o nome ele vem por causa dessa taça que foi descoberta no sítio é bem interessante é a necrópole ela é basicamente formada por dois multículos um maior que é chamado de túmulo norte que foi encontrado vazio mas possivelmente era a câmera funerária do Haroldo Dente Azul só que o corpo dele teria sido transladado ainda durante o século 10 século 11 para a igreja que existe até hoje uma igreja que existia na época como ele foi batizado nessa igreja quando ele morreu o corpo então teria sido transladado para essa igreja o túmulo também teria sido ocupado pelo seu pai o Regon que era um era um pagão ele não era cristão mas o corpo dele também após o batismo do Haroldo teria sido transladado do montículo para a igreja a partir do momento que os reis eram cristianizados eles passam a ser enterrados em igreja a igreja é o espaço de funerário preferencial de realezas e de autoridades políticas desse período da Europa como um todo o túmulo sul é um túmulo menor que existe nessa necrópole que não for encontrado nenhum tipo de vestígio funerário não se sabe se esse túmulo se esse montículo ele tinha uma função puramente simbólica ou se ele tinha algum outro tipo de intenção hoje em dia o que os pesquisadores acreditam que ele tem uma função puramente simbólica e no local entre os dois túmulos os dois montículos existem duas pedras rúnicas a menor de menor tamanho que é a do Gome que é a DR41 do qual Gome homenageia a rainha a tia a tia ela é uma personagem muito importante em algumas em alguns documentos medievais na gesta da noro em outros tipos de documentos e ela passa a ser uma personagem feminina da era viking que vai ser extremamente valorizada pela dinamarca no século 19 por questões nacionalistas vai ter vários artistas que vão representar ilustrações pinturas dessa personagem é meio interessante essa questão da recepção dos usos de personalidades da era viking num contexto mais recente a pedra rúnica de maior tamanho é a DR42 que o Aroldo homenageia por meio de inscrições rúnicas homenageia o seu pai a sua mãe mas ao mesmo tempo ele se coloca como o unificador e o cristianizador da dinamarca é óbvio que as pesquisas estão apontando que outros governantes daneses já haviam unificado com certo sucesso a dinamarca o sul da escandinávia durante a era viking só que o Aroldo nos seus monumentos no seu monumento ele vai colocar que ele é que foi responsável pela unificação e os outros anteriores então eles são omitidos é uma questão claro no biliar que é uma questão de ideologia idealização no caso ele é que fez essa façanha e não os outros então é uma questão de política do momento que ele utilizou e o sítio ele também é muito importante porque ele foi considerado patrimônio mundial da Unesco há um tempo atrás é uma área muito importante ali na Dinamarca por favor Munice como eu havia mencionado existe um montículo norte e um montículo sul entre os dois montículos nós temos a igreja e na frente a igreja foi construída no século entre o século 10 e 11 mas passou claro por algumas reformas algumas ampliações e na frente da igreja os dois os dois monumentos rúnicos por favor Munice aqui uma fotografia do local nós temos do lado direito a igreja e no lado esquerdo o montículo norte é possível acessar o cimo do montículo com uma escada que foi uma escadaria que foi construída por favor o próximo aqui uma vista a igreja no meio temos o montículo norte e o montículo sul por favor o próximo a uma das a pedra de gome a pedra rúnica de gome e ao lado aliás de fundo um dos montículos dá para observar a escadaria as duas pedras rúnicas em 2017 foram colocadas estruturas de vidro em volta das pedras rúnicas para conservar melhor então a a fotografia ela é difícil de você fazer uma fotografia onde defina bem os desenhos as as inscrições rúnicas por favor o próximo aqui nós temos então a dr 42 e a dr 41 a pequena é a pedra rúnica do gome do rei gome e a grande que possui três faces é a do aro do dente azul é a mais famosa por favor a próxima aqui uma das faces é que possui apenas inscrições rúnicas da pedra rúnica de ar n nesse texto ele afirma que ele unificou e cristianizou os dinamarqueses é a primeira vez que aparece de forma hímica de forma nativa a palavra daneses e dinamarca você já tem a utilização dessas palavras em fontes latinas fontes anglo-saxônicas mais antigas mas de modo hímico de modo nativo é a primeira vez que dinamarca e daneses é utilizada então num contexto de escrita por favor é aqui o palácio de Fredericks Bo possui duas réplica aliás a réplica da DR 42 com as três faces a face das inscrições ela só possui as inscrições rúnicas aí tem uma face que possui uma ornamentação figurativa onde uma serpente luta com um leão é o chamado estilo de ele é interessante que na arte viking anterior os outros estilos gore o zebere você não tem animais lutando existe simbolismo animal na arte mais antiga da escandinávia mas o animal sempre é colocado de maneira é lado a lado você tem um ou vários animais isso aí desde a idade do bronze desde o período da idade do ferro e outros monumentos também em bracteatas da escandinávia o simbolismo animal quando ele ocorre o animal sempre é colocado de forma lateral acompanhando outros animais a primeira vez que animais duelam que há esse combate animal é em ele isso significa o que? já é uma arte viking com influência do cristianismo porque essa coisa do combate animal do duelo animal ela é típica da arte europeia já cristã cristianizada a arte cristã da época o que que nós temos com isso passa a ideia aqui ao mesmo tempo que em elementos tradicionais da arte pré-cristã foram preservados por exemplo a referência serpente ela existe em monumentos em pedras rúnicas já há algum tempo na escandinávia agora a serpente ela passa a combater um outro animal que é o leão se nós interpretarmos tradicionalmente que leão é um animal que não existe na escandinávia então ele é ele é importado na arte escandinava pré-cristã o leão não vai ser representado você tem outros tipos de representações a própria serpente servídeos e outros animais aqui o leão ele é uma novidade ele surge num combate com a serpente o leão na tradição europeia é um símbolo de um animal que está associado com heróis desde a antiguidade o é sanção Gilgamesh o Hércules combateram leões o leão ele tem aquela coisa nobre de simbolismo de nobreza de realeza e ele passa na idade média cristã a ser um dos símbolos de Cristo então o leão ele é muitas vezes um animal crístico a própria representação de Cristo de Cristo como aqui na pedra de de R42 já existe uma representação de Cristo então não seria Cristo seria um animal crístico o leão aqui é um herói um animal ligado à ideia cristã e a serpente apesar de ela ser tradicional no pensamento pré-cristão ligado a vários elementos da natureza de fertilidade de caos aqui ela passa a ser um símbolo um animal ligado a satã então aqui nós temos na verdade o combate das forças do animal crístico com satã então apesar de ter elementos da arte pré-cristã o simbolismo aqui como um todo é ligado a uma ideia cristã do outro lado uma das outras faces nós temos Cristo crucificado mas não é uma simples crucificação como acontece em outras áreas da arte medieval aqui Cristo ele está sendo representado crucificado como se fosse numa árvore a ideia a ideia herbórea porque a yggdrasil esse sentido cósmico da árvore era comum na arte pré-cristã escandinava então na verdade você está se ressignificando está dando continuidade a esses elementos que já existiam só que agora numa configuração cristã e observe um dado importantíssimo que a maior parte dos pesquisadores que analisam ele deixam de lado há uma preocupação muito grande com o figurativo e o não figurativo é deixado de lado o que que acontece se vocês observarem em cima de cristo e no lado esquerdo e direito existem três grandes triquetras colocadas aí na imagem está de cor meio avermelhada meio branca então em cima e do lado direito e esquerdo e próximo a perna dele tem outras duas triquetras e próximas ao braço mais duas triquetas então a triquetra ela é um símbolo fundamental aqui ela está ligada essencialmente ao número três por um primeiro momento internamente ao número quatro o número três ele é importante para a tradição pré-cristã e a triquetra já existia dentro do universo pré-cristão como nós comentamos naquela representação da deusa supostamente a deusa afroia de Tissui daquele templo pré-cristão de Tissui que na verdade possivelmente não é a deusa afroia é uma sacerdotisa do culto de Odin ligado ao simbolismo da triquetra então a triquetra ela é um símbolo ligado à ideologia do número três dentro do mundo pré-cristão extremamente importante para a elite ela é o símbolo de Odin e de Thor mas principalmente de Odin só que aqui a triquetra ela foi ressignificada dentro de um contexto cristão e ela também também foi representada do lado dos dois animais da batalha dos animais em cima e nas duas laterais aí embaixo então ela ressignifica o sentido número três para o pensamento pré-cristão mas vai associar aqui a Santíssima Trindade então a elite no caso os artistas o artista que elaborou as inscrições rúnicas e a arte da pedra da pedra de ele ele está sintonizado com uma elite que quer continuar numa tradição danesa mais antiga por isso tem a preservação inclusive da pedra do gome que é a pedra do pai do Haroldo que ainda era pagão então você tem essa sobrevivência de elementos do mundo pré-cristão mas incorporado já dentro de uma nova ideologia totalmente sintonizada com a europica cristandade porque o rei agora ele passa a ser um rei cristão então é um dos melhores casos iconográficos da escandinávia do final da era de um rei que está sintonizado com o que acontece em termos de arte ideologia cristã da cristandade então para vocês perceberem como que o mundo pré-cristão ele é transformado e ressignificado pelas novas ideologias cristãs que agora adentram a autoridade política isso aqui é uma representação é um diagrama que tem no museu de Yellen de uma descoberta super recente que foi feita nessa forma de barco vocês percebem duas cores claras mais claras são os montículos no montículo norte e no montículo sul aquela forma oblonga entre as duas é a área onde tem as pedras rúnicas o que que acontece tradicionalmente se pensava que só existia o que foi preservado visualmente que são os dois montículos e as pedras rúnicas só que escavações mais recentes mostraram que todo o entorno em volta dos dois montículos ele era preenchido por pedras você tinha um grande alinhamento em forma de navio o maior de toda escandinávia na verdade originalmente o sítio ele possuía esse formato mas se perdeu o tempo só ficou os dois montículos então na verdade o conjunto da necrópole ele era ladeado por pedras em forma de navio então devia ser uma coisa fantástica então isso é uma coisa que as pesquisas arqueológicas mais recentes vem detectando por favor munício próximo aqui um outro esquema a pedra os dois montículos são as formas circulares o entorno em forma de embarcação é onde existiria esse alinhamento então de pedras em forma de navio que não foi preservado nada então visualmente você vai no sítio não consegue mais ver mas pelas pesquisas então ocorre essa reconstituição é bem interessante por favor município bom o Arodo Dente Azul ele é responsável também pela criação de outros sítios muito interessantes na área da Dinamarca que são as fortalezas circulares no finalzinho do século 10 ele vai realizar então várias fortalezas na área da Zelândia da Iutilândia e da Scania a a mais famosa é a Telebo que é a maior e a mais bem preservada e foi a primeira a ser estudada lá na década de 1930 ela se situa na área da Zelândia a alguns quilômetros de Copenhague nos anos de 1930 ocorria uma série de competições de motos no lugar no local e eles acabaram então descobrindo os primeiros vestígios dessa fortaleza e desde então ela é estudada ela acaba sendo o modelo teórico para você estudar outras fortalezas da região o que essas fortalezas tinham em comum primeiro elas são circulares elas são circulares elas seguem um padrão de fortaleza que os escandinavos já faziam desde a idade do ferro nós vimos no segundo módulo uma delas inclusive com caráter cosmológico e ela segue uma influência romana antiga só que aqui já é um pouco mais modernizada para o contexto do período ela possui quatro entradas laterais a disposição das entradas ela segue o sistema dos quatro pontos cardeais você tem então essa grande estrutura defensiva e dentro dessa estrutura defensiva você vai colocar habitações essas essas edificações com telhado edificações fechadas na parte externa você também tem uma série de paliçadas e uma série de construções então são dois tipos de edificações fechadas internamento é fortaleza e externamento num primeiro momento os pesquisadores acreditavam que eram edificações ou localidades com caráter puramente defensivo e militar com o tempo dentro das edificações internas a fortaleza começaram a descobrir vestígios de que mulheres e crianças também habitavam então ela não é um lugar puramente habitado por guerreiros mas uma localidade mista que tem caráter defensivo e militar então eram centros de artesanato de comércio mas o principal objetivo é defensivo e questões militares a fortaleza de Telebô é a única que foram encontrados vestígios de batalhas nas amuradas no recinto externo de proteção da fortaleza foi encontrado cerca de 20 pontas de flecha o que indica algum tipo de situação bélica militar é a única que foi encontrada por favor Munice aqui uma reconstituição não em diagrama mas em ilustração vocês percebam que é uma localidade que fica bem para o interior ela não tem saída para o mar então ela não é como uma cidade que tem uma saída para porto então como essas fortalezas são feitas no interior elas dependem do fluxo de rios e elas tem um caráter defensivo por estarem situadas no interior então é uma questão de você ter controle nas várias populações danesas ao mesmo tempo que é uma forma do era uma forma do Arou de controlar as várias regiões e ter mais unidade então vocês observam as casas externas e as casas internas as edificações internas elas seguem também um modelo de quadradinhos em cada canto do anel por favor município outra representação um pouco mais detalhada dá para perceber que paralelamente aos montículos existem paliçadas então acima dos montículos você também fazia paliçadas e também existiam fossos externos ela tem um caráter defensivo muito grande são vários obstáculos que invasores ou inimigos tem que ter até chegar as edificações internas e nas edificações internas se percebe que além das casas longas há casas pequenas uma série de atividades sendo realizadas no local assim também com certa intensidade social por favor município aqui uma fotografia do local Telebô na Zelândia foi muito bem preservado os rateros dos alés externos aqui é a entrada então tem a área do fosso uma pontezinha e aí uma das entradas a entrada principal vocês podem perceber que existe uma série de pedras que foram colocadas na entrada principal por favor a próxima aqui dá para perceber então passando a pontezinha o local da entrada principal como ela é mais sólida não é apenas ateiro são blocos que foram colocados para ter mais resistência por favor aqui é um outro telebô não é esse telebô que nós estamos vendo é um telebô que foi encontrado uma fortaleza que foi encontrada e tem o mesmo nome só que é na escânia é próxima à região de Lund de Malmo na escânia só que lá eles fizeram a reconstituição de como era a entrada principal e os montículos laterais então você tem essa ideia da guarita da entrada principal com uma da fortificação e as e as amoradas feitas de madeira acima do montículo então todo o telebô na verdade ele tinha esse acabamento só que o telebô que nós estamos vendo da área da Zelândia ele foi preservado como foi encontrado nas escavações por favor o próximo aqui ainda é o telebô da da escânia é há uma série de conjuntos habitacionais ao redor então ele é muito próximo da área urbana ele foi encontrado mais recentemente então ele está muito próximo da área urbana então ele não tem tanto esse clima de sítio arqueológico como o telebô principal que está situado na área rural então tem praticamente pouquíssimas edificações no redor então ele tem um clima mais de sítio arqueológico do que o telebô da escânia por favor próximo aqui o telebô dentro o interior do telebô da Zelândia vocês podem perceber que ao redor há algumas edificações muito distantes né então ele é muito isolado então e como ele preserva parte do material que foi encontrado arqueologicamente ele é um sítio muito interessante essa área interna ela tem a demarcação das casas que foram encontradas e ao redor o montículo por favor próximo nos montículos laterais há escadas onde os visitantes podem então ir no seu cimo ou então descer também há parte das estruturas de cada entrada das quatro entradas laterais há blocos de rocha demarcando por favor o próximo estrutura algumas das estruturas das edificações então é possível perceber a extensão do tamanho delas nos anéis internos por favor aqui também foram colocados troncos de árvores e preservadas estruturas que foram encontradas das edificações por favor aqui é ao lado da da fortaleza do telebô há uma reconstituição de uma das dos salões internos do telebô fica ao lado do museu então é possível ter uma ideia da dimensão real das edificações internas de telebô é interessante bom agora nós chegamos no outro sítio arqueológico Linholme é um cemitério fica lá no norte da Iutilândia é a maior área maior cemitério com maior área extensão escavado a partir de 1952 com setecentos túmulos é um sítio muito interessante porque logo que ele foi abandonado na Idade Média ele começou é uma área que venta muito e começou a fazer muito depósito de areia e ele com o tempo foi totalmente coberto por areia então os arqueólogos tiveram que tirar todos esses depósitos de areia só que facilitou a preservação do local bem interessante então desde 1200 ele foi sucessivamente sendo coberto por areia há alguns vestígios de inumação no local mas a maior parte foi foi funerais feitos enterros feitos por cremação com a técnica de cremação por favor aqui mostra nessa ilustração a técnica você tem o a pira funerária então você coloca vários tipos de estruturas de madeira faz realiza uma estrutura de madeira coloca o corpo em cima lateralmente você vai fazer a disposição dos blocos de rocha percebam que a parte frontal e posterior são pedras maiores é como se imitasse a proa e a popa de uma embarcação mesmo há a queima da pira funerária com o tempo se deixa cinzas e os restos com o tempo isso vai se perder só vai ficar os blocos em forma de navio esse é o esquema do processo como era feito se queimava a pira funerária e deixava ali os vestígios do jeito que estava com o tempo tudo isso se perde e aí nivela o nível do solo claro que depois com o abandono do cemitério todo o local vai ser coberto por areia e os arqueólogos tem que fazer a exposição do material para ele ser nivelado com o que era originalmente em relação ao nível do solo por favor o próximo aqui um esquema em termos de reconstituição de bonecos você tem a disposição do círculo de pedras em forma de navio a pira funerária que são esses arranjos com madeiras e possivelmente ali vai os objetos os objetos muitas vezes que acompanham o morto e o morto propriamente e aí é ateado o fogo sobre esse material praticamente todo ele vai ser queimado e só vai ficar os blocos de rocha que vão sobreviver por favor o Linholm Royer ele é um lugar elevado então ele é mais ele está acima de uma elevação então você tem que subir uma série de escadaria e lá em cima vai ter então esse grande cemitério por favor aqui uma fotografia de panorâmica vocês podem ver que há uma grande concentração dos blocos numa área e depois ela fica mais esparça mas ela fica num local elevado todo esse local ele foi coberto por areia estava tudo coberto então houve a exposição com as pesquisas arqueológicas por favor para ter uma ideia do sítio então há vários conjuntos cada conjunto de bloco era uma sepultura algumas estão mais bem preservadas algumas tem uma disposição mais nítida de embarcação do que outras então vai depender muito do conjunto por favor aqui um desses conjuntos vocês podem perceber que há uma grande quantidade cada conjunto era constituía uma sepultura por favor aqui uma das mais bem preservadas pode perceber que há as pedras maiores elas indicam a poupa e proa para ficar mesmo esse formato de embarcação por favor aqui uma outra que aparece de maneira bem nítida então as pedras de poupa e proa simbolicamente da embarcação funerária por favor mais um esse é um pouco mais longo por favor esse aqui já é um pouco mais circular segundo alguns pesquisadores os alinhamentos mais circulares eles são femininos os que tem forma de embarcação são masculinos então os circulares eles seriam sepultamentos femininos por favor aí temos então a bibliografia alguns principalmente é do esse módulo de hoje é eu destaco os vários verbetes do dicionário de história e cultura da era viking que cobrem praticamente a totalidade dos sítios que eu falei hoje que foram retratados hoje como também cobre vários outros sítios arqueológicos que não foram citados nesse módulo mas que dão uma abrangência bem genérica para essa questão de sítios arqueológicos da era viking então muito obrigado professor nós que agradecemos deixa eu parar de compartilhar aqui quem já quiser ir levantando as mãos já pode que eu já vou vendo aqui a ordem por favor Munice se você puder parar a gravação a gravação que eu já vi